O nosso último episódio de Saúde 4.0, hein? É isso aí, vamos lá. O Vinícius quase virou um robô de tanto falar de tecnologia na saúde. Tá indo bem, tá indo bem. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos lá. A casa é sua. F5. Futuro e TVC. Sejam bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. Este é o terceiro e último episódio da série sobre as novas tecnologias que mudarão a medicina que conhecemos. Já vimos bastante coisa, mas ainda não acabou não, viu? Mas antes da gente continuar, bora recapitular? Nós trouxemos como as máquinas integrarão cada vez mais os espaços médicos, facilitando a vida dos profissionais e tornando nossos tratamentos cada vez mais eficazes e seguros. A impressão de órgãos 3D pode acabar com as filas de transplantes. A robótica pode levar o nível das cirurgias a um novo patamar. E a nanorobótica pode revolucionar o tratamento de câncer e outras doenças. A gente também viu como o Big Data, que é um grande banco de informações, possibilitará que as terapias levem em conta a individualidade de cada um, sendo cada vez mais personalizadas. Lembrando que você pode rever todos os nossos episódios no nosso canal do YouTube da TVC 13.1. Basta escanear o QR Code que aparece em sua tela. E para dar continuidade à nossa série, vamos falar um pouco sobre uma modalidade médica que vem sendo muito importante. Telemedicina Um grande suporte para a medicina tradicional, a telemedicina surgiu graças à evolução do conhecimento científico e o aprimoramento de recursos tecnológicos. Trata-se da relação médico-paciente à distância e envolve uma série de ações desempenhadas remotamente. Essa modalidade vem ganhando muito destaque nos últimos tempos, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, por possibilitar atendimento durante o período de isolamento social. Inclusive, houve regulamentação dessa modalidade pelo Conselho Federal de Medicina. Em um país de dimensões continentais como o nosso, pacientes em cidades sem assistência podem ter acesso a médicos especialistas e exames altamente específicos. Por meio de uma plataforma, um médico pode visualizar os exames de um paciente de qualquer lugar, emitindo um laudo mesmo sem estar presente. O monitoramento de um paciente também pode ser realizado por um especialista à distância, a chamada teleassistência. Por isso, a telemedicina tem um grande potencial de melhorar o atendimento em saúde no país, pois facilita os processos ao colocar um maior número de pessoas em contato com profissionais capacitados e de forma online e bem estruturada. Ao contrário do que muitos pensam, a telemedicina não é uma inimiga da medicina tradicional, já que vem, na verdade, para aprimorá-la e não substituí-la. Afinal, ela representa um avanço tecnológico na área médica de saúde, a qual continua dependendo do lado humano. Além disso, a telemedicina permite a redução de custos para clínicas e hospitais. Internet das coisas A chamada internet das coisas, a Internet of Things em inglês, refere-se à conexão de objetos do dia a dia à internet. A gente já falou um pouco sobre isso aqui no F5 no episódio da Revolução da Internet 5G. No campo da medicina, essas conexões têm grande importância no monitoramento de pacientes, especialmente portadores de doenças crônicas. Por meio dos wearables, os vestíveis, dispositivos vestíveis dotados de sensores, é possível coletar informação como pressão arterial, níveis de glicose no sangue, frequência cardíaca, entre outros. Um paciente diabético pode, por exemplo, usar uma geladeira com controle a acesso à alimentação. Essa tecnologia faz o controle e o monitoramento clínico para fora dos seus consultórios, ou seja, para o dia a dia dos pacientes. Dessa forma, aumenta a responsabilidade do indivíduo sobre o seu estado de saúde e, consequentemente, a conscientização. Para os médicos, representa o acesso aos dados mais reais possíveis, coletados durante a realização de atividades rotineiras, permitindo um controle muito mais eficiente. Vantagens da internet das coisas na medicina Registro autônomo de informações Monitoramento contínuo do paciente Facilidade no compartilhamento de dados Maior acesso a informações sobre saúde Armazenamento automático na nuvem Histórico médico mais completo com apoio a diagnósticos assertivos Empoderamento do paciente Fortalecimento de ações preventivas e de autocuidado Marca passos cardíacos com dispositivos de Internet of Things O aparelho é implantado no paciente e fornece informações a todo momento do sistema cardiovascular do mesmo. Ou seja, o monitoramento da condição do paciente é feito em tempo real. Com isso, qualquer alteração ou risco à sua saúde será possível realizar uma intervenção muito mais rápida e de forma precisa. Monitoramento contínuo e inteligente de glicose O CGM é uma tecnologia adotada por pacientes insulino-dependentes para o manejo da diabetes e para ajustes no tratamento. Trata-se de um sensor corporal portátil que mede em intervalos regulares de forma automática a glicose de forma precisa. Sensores ingeríveis São pílulas do tamanho de suplementos vitamínicos que podem substituir procedimentos invasíveis, monitorar sinais vitais e até detectar precocemente alguns tipos de câncer. Lentes de contato inteligentes São como implantes, mas elas não exigem cirurgia e podem ser removidas e inseridas pelo usuário a qualquer momento. Além disso, elas são expostas tanto à luz quanto ao movimento mecânico de piscar, sendo possível o armazenamento dessa energia. Bastante coisa, né pessoal? E muito ainda está por vir. O que a gente espera é que os benefícios desses avanços tecnológicos cheguem para todos de forma igualitária. E chegamos ao fim de mais uma série aqui no F5. Dúvidas? Sugestões? Deixe nos comentários o nosso canal do YouTube da TVC 13.1. Não esqueça de seu like. Atualização concluída com sucesso. Até o próximo F5.